E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Realmente eu tô viciado nesse jogo, né? Então vamos mostrar, vamos fazer aqui a continuaciones Tenta finalizar o Task 3 Move out, maintain formation Stop, hold your position Enemy forces Fully loaded Target down Ah, maldito O cara tá fugindo, velho Volta aqui, volta aqui Cadê ele? Ah, velho Objective complete Awaiting orders Vou matar ele aqui Vou matar ele aqui Vou matar ele nada Bugou, cara Bullet engage Seal the area Target down Useless Ready, recovered supplies Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Cabou Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Eu estou dentro daquela muralha gigante. Ficou. 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 Hold your position. Objective complete. Awaiting orders. Vou abaixar. Useless. Ah! Maldito. Oh, maldito. Oh, maldito. Oh, maldito. Fica escondido não, cara. Oh, maldito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora tá demorando pra upar. Tchau. 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 Opa, um aqui, olha aí. 4 mil de hit point. Preciso dar uma opada nelas também. Tchau. 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 Eu peguei o boss. Se inscreva no canal. 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 I can't... E... 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 É tudo bem, eu tenho mais. 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 Obrigada. É tudo bem, eu tenho mais! O que é isso? Agora... Não, não... Vamos lá! Vamos lá! Isso é bom! Ah... Está tudo bem! Eu não me lembro nem de um minuto! Oh, minha honra! Você! Isso foi perto! Quero olho velho! Isso é bom! Oh... Eu posso usar isso agora? Esse... Isso é bom! Certo! Isso é bom! Objeto completo! Próximo dia. Got the recording. After tonight. The days start getting longer. After the video opening. I'll open-up the timer. Just roll-up the timer. This is the second time. Now I'll do it. I'll do it. I'llольно. I'll read-up the timer. I'll do it. I'll do it. I'll do it. Não, não, não. Fiquei. Ah, presteinei isso em 14 dias. Ah, presteinei isso. 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 Oh, Big Boss. Ah, presteinei isso. O que é isso? Amém. 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 A última gameplay, gente. Vou dar uma finalizada, pois preciso dormir. Vou dar uma finalizada. A gente vai ver que o céu está acabando. Mas não é um空. A gente vai se descer. A gente vai se descer. A gente vai se descer. É tudo bem. Tem mais. Tem mais que ter que ir. Tem mais que ir. Tem mais que manter? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 acho que eu vou ficar só mais nesse jogo e parar de jogar War Hobots então aguardem os próximos episódios e valeu!